Então tá aí pessoal, a gente me parece que não toca aqui Aí agora eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, o que é que acontece Se é preciso, na outra viagem aí, o fiscal não ordenou eu pesar Mas vamos ver aí como é que vai ser o procedimento hoje Se vai querer aí que eu pese Vou organizar aqui, vou deixar até a câmera ligada Pra vocês verem aí o procedimento Vamos lá 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 É, precisa mesmo Então vou mostrar aí o procedimento Ele liberou o que? Porque ele falou Eu carimei porque eu vi Você já passa aqui há algum tempo Mas é preciso, então vamos lá Então é o seguinte Pra não dar muita raste Então a gente vem aqui e faz aberto Faz aqui aberto e tal Bem tranquilo Olha, vem dois carros Olha isso, pegando esse cara aí No palhozinho aí Na verdade é o seguinte O que eles podem só alegar aí É fazer pagar um impostinho aí, né Bom dia, meu amigo Beleza, cara Tá bom, por favor Tá aqui, meu É, rapaz, esse trem Eu fui fazer a feição e disse que era diário, né Aí eu achei ruim Mas esse aqui, meu amigo Mas esse aqui é economizando as dicas É, valeu meu amigo Valeu meu amigo, obrigado Viu o rapaz aqui A fiscalização aqui É só Pedir um tacão Viu como é que é Se você não Se eu não tivesse trocado Aí o teu motorista é relaxado Já ia se enrolar com ele Então vou fazer mais aberto Eu gosto de fazer aqui Por aqui Aqui Mas liberou o palhozinho lá Com a minha cara dele Aquilo é o seguinte Aquilo é só uma taxinha Mínima É assim Do transbordo Aí da mercado Viu? Então tá aí Tem cara que não gosta de trocar E se enrola Tem cara que não gosta de trocar E aí Tem cara que não gosta de trocar